O secretário, o senhor acabou de chegar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação e já pegou pela frente uma questão polêmica, que é a questão dessa reglamentação ainda da parte da segurança de equipamentos, sistemas do governo. De lá para cá, a CETEI tem feito várias audiências, tem procurado ouvir o setor a respeito e é nítido que o setor está reagindo, pelo menos as grandes multinacionais estão reagindo a um dos principais itens desse pacote, que seria a questão da entrega de códigos-fonte e até mesmo de ter um certificado nacional para esses equipamentos. Como é que a CETEI vai tentar conciliar esses interesses não tão comuns, de governo e de empresas? Bom, boa tarde, Queiroz. Boa tarde. Prazer falar com essa audiência tão qualificada da Convergência Digital. Como você disse, eu estou há 41 dias hoje na SLTI e estamos dando continuidade a um trabalho que já vinha sendo realizado pelo Estado brasileiro já desde 2013. Você sabe que houve episódios nada agradáveis lá em 2013 e o governo brasileiro tomou atitudes rápidas para buscar preservar a segurança nas suas comunicações governamentais. Mas nada tem sido feito de forma assodada ou sem o devido diálogo com todos os atores envolvidos. Ainda em 2013 foi publicado o decreto 8.135, que disciplina essas questões relativas à segurança. A partir do decreto foi feito um trabalho envolvendo vários ministérios. Você sabe que o tema da segurança em TICS não é de competência exclusiva da SLTI ou do Ministério do Planejamento. Então, nós temos uma interlocução grande com o Gabinete de Segurança Institucional, com o Ministério da Defesa, enfim, com outros órgãos de governo. E também ouvindo o tempo todo o setor privado, ouvindo a academia, estudando experiências internacionais. E fruto disso foi publicada em 2014 a portaria interministerial 141, que avança um pouco mais nessa regulamentação. Na sequência, a SLTI instituiu grupos de trabalho, e aqui é importante dizer, grupos de trabalho formados por especialistas de vários órgãos de governo. Como é uma prática já tradicional, aqui no trabalho dessa secretaria, na condição de órgão central, nós somos, na verdade, articuladores de uma rede que envolve 216 órgãos, no caso do tema tecnologia da informação e comunicações no governo federal. Então, formamos esses grupos com diferentes vertentes, e esses grupos têm avançado na proposição de normativos, de documentos de referência, mas que têm sido colocados em audiência pública, têm sido feitas consultas públicas. Eu mesmo, nesse pouco tempo que estou aqui à frente da SLTI, já disponibilizei em consulta pública seis normativos diferentes, quatro na área de logística, dois na área de TI, enfim. Mas uma preocupação constante de manter um diálogo com todos os interessados. Recebemos aqui já representantes das associações empresariais, enfim. Estamos ouvindo todos, estamos estudando a legislação internacional, não queremos criar nada que traga ônus desnecessários ao setor privado, mas, ao mesmo tempo, como todo país soberano, o Brasil também precisa resguardar a segurança nas suas comunicações. E é nesse sentido que nós estamos avançando nas nossas regulamentações. Ontem, o senhor, inclusive, esteve com algumas entidades que defendem as empresas de tecnologia do país, e elas saíram daqui, foram a outros ministérios e saíram dizendo que continuam a preocupá-las com essa questão. De ontem para hoje, mudou alguma coisa em relação à postura da SLTI? Porque ficou muito claro na audiência pública que o governo, como o senhor disse, não vai abrir mão dos mecanismos que dispõem para poder fazer a sua segurança. E entre esses mecanismos tem essa questão do código-fonte do software, tem a questão do certificado nacional, que as empresas também não estão querendo imediatamente, pelo menos. Como é que foi essa conversa ontem com o pessoal das entidades? O senhor mostrou isso para eles? Sim, como eu falei, a gente tem recebido, ontem recebemos aqui as entidades representativas do setor, mas temos recebido já, desde o início da minha gestão e também já na gestão anterior, empresas individualmente, entidades, academia, outros órgãos de governo. O debate tem sido feito de forma muito transparente, de forma muito democrática, todos têm colocado as suas opiniões, tanto em audiências públicas, quanto nessas conversas bilaterais. Mas é importante ressaltar que o governo brasileiro não está fazendo nada diferente do que as grandes nações soberanas fazem. Você mesmo tem noticiado no seu blog medidas tomadas por outros países nessa linha, e o governo brasileiro, dentro da sua prerrogativa de defender a segurança das suas comunicações, tem também avançado nessa discussão. Mas, ressalto, de forma muito transparente, muito democrática, e procurando, na medida do possível, aproveitar padrões internacionais, referências, para que a gente não cause nenhum ônus adicional aos nossos fornecedores. Uma das grandes dúvidas das empresas é em relação às garantias que o governo brasileiro daria para realmente guardar uma coisa que, hoje em dia, do ponto de vista de lei notoral e patente, são delas, é delas e não pode ser violado. Como o governo já apresentou algum mecanismo para salvaguardar, quer dizer, que esses códigos de fontes não cairão aí na vala comum, que está se analisando por qualquer pessoa, como é que os senhores estão tratando essa questão? E parece que não ficou muito claro isso na audiência, quer dizer, guardar isso como se guarda o imposto de renda, como foi dito lá, ou os dados aproveitam, não é uma questão de guarda de dados, é o produto de uma criação feita por a empresa e é dela, é única no mundo. Sim, esse é o desafio que a gente tem nessas regulamentações, quer dizer, o governo tem acesso, já como você citou o caso do imposto de renda, a gente tem acesso a dados, a informações que são de interesse particular, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, né? E é uma preocupação de todos os estados soberanos e também do Brasil, que é uma nação democrática, de que as liberdades individuais sejam preservadas, aí falando tanto de pessoas físicas quanto de empresas, pessoas jurídicas em geral. O Ministério da Justiça mesmo, recentemente, colocou em consulta pública, né? Uma norma que prevê a garantia do sigilo de dados pessoais do cidadão. Então, essa é uma preocupação e nós estamos criando mecanismos para que resguardem as empresas nesse sentido. Mas, secretário, as empresas, por exemplo, argumentam que mesmo na questão do imposto de renda, esse sigilo, já houve casos em que esse sigilo foi questionado, quer dizer, foi colocado em prática, é, foi um ilícito, mas não deixou de acontecer. Quer dizer, é disso que elas têm medo, porque à medida que você já ocorreu, por exemplo, o vazamento de informação de uma pessoa física, quer dizer, poderia amanhã vazar pedaços do código-fonte dela que fossem importantes para todo mundo decifrar esse sistema. Como é que vai ser que isso? O nosso desafio é criar esses mecanismos, né? Por isso que nós estamos trabalhando fortemente em parceria com o Inmetro, com a academia, com os institutos de pesquisa, ou seja, a ideia não é também que essas informações fiquem de posse da SLTI ou do Poder Executivo, nós vamos criar uma rede com instituições de grande credibilidade, instituições de Estado, que vão resguardar esse sigilo na propriedade intelectual das empresas, mas, ao mesmo tempo, nos dando os mecanismos que a gente também garanta o outro lado, ou seja, que as comunicações governamentais não estão expostas a interesses privados ou interesses de outras nações. Segretário, na audiência também foi discutido, por exemplo, o papel do ITI, que ele poderia, quer dizer, chegou-se a levantar a hipótese que poderia, nos certificados, né, de conformidade desses sistemas e equipamentos, existir alguma coisa muito parecida com o que o ITI faz, né, que tem várias gradações de certificados digitais, a de maior confidencialidade e até a de menor aplicação. Pode, quer dizer, a SLTI pensa em algo assim, nesse sentido, quer dizer, pode ser o caminho natural para os certificados? É um dos caminhos que estão sendo estudados. Por isso que o ITI é um parceiro nosso desde o início dessas discussões. Como eu falei, a experiência que a gente já tem em outras sistemáticas, consolidadas e aprovadas pelo mercado, podem servir de inspiração para essa questão que está em pauta agora também. determinado nível, quer dizer, lá as multinacionais que operam nessa área, praticamente não tem nenhum tipo de restrição feita ao trabalho do ITI. As Lais participam de todas as etapas necessárias para se credenciar e isso ocorre sem nenhum trauma, pelo menos não nenhum trauma aparente, público. Aparente. Quer dizer, é o caminho, então, será que os senhores tendem a seguir um modelo do ITI, assim, também, para ficar mais claro isso? Não há uma decisão final ainda, mas é uma das possibilidades que estão sendo consideradas, inclusive com o ITI participando fortemente dessas discussões. E a questão do certificado ter tanto validade para a área civil do governo quanto para a área militar, que também foi uma grande preocupação lá, de não onerar a empresa com vários certificados diferentes para uma mesma atividade, quer dizer, pelo menos, aparentemente, uma mesma atividade, não se discute aí segurança. O caminho natural é ter um certificado assim, quer dizer, que valha tanto para o civil quanto para o militar, ou ter essa gradação aí que os senhores estão falando de estudar? Se a gente conseguir chegar num desenho que atenda às necessidades, tanto civis quanto militares, eu acho que é um bom caminho. Já temos tido tratativas com o Ministério da Defesa, inclusive, já na minha gestão, para que a gente construa uma solução nesse sentido. Talvez trabalhando com algumas gradações, como você colocou, eu acho que é nessa linha que a gente tem conversado. Ontem, quando se chamou o fato, além das entidades virem aqui, elas foram a outros ministérios. E ontem estiveram, inclusive, com o Ministro das Comunicações, tentando interceder, tentando pedir para que o ministro interceda junto à SETI, ao Ministério do Planejamento, no sentido de mudar aquilo que está sendo discutido, a régua que está sendo discutida. O senhor vê algum tipo de ingerência, de pressão política de outros ministérios para que isso não ocorra? O senhor aceitaria esse tipo de pressão? Não, não. Em função da desequilitação que o senhor tem em lei, não é? Sim, mas não tenho observado nada nesse sentido, Queiroz. Pelo contrário, nesse pouco tempo que estou aqui, já estive no Ministério das Comunicações, conversando com o secretário Maximiliano, estivemos no Ministério da Ciência e Tecnologia com o secretário Virgílio Almeida, estivemos no GSI. Como falei, são vários órgãos de governo que têm atuação nesse tema de TICs. Então, a conversa é legítima e as políticas públicas são construídas de uma forma coletiva e posso te garantir que o governo brasileiro está muito alinhado em suas diretrizes. Qual é o cronograma que o senhor tem agora para frente em relação a esse assunto? Quer dizer, quais são os próximos passos que o senhor pretende adotar até que você tenha um resultado final? Perfeito. Nós estamos com dois normativos aí em tramitação. Temos uma instrução normativa que disciplina os parâmetros, os níveis de serviço e até mesmo os preços que vão ser praticados pelas empresas públicas na prestação desses serviços de comunicação de dados previstos lá no 8135. Essa IN foi colocada em consulta pública agora, no início de março. Fechamos a consulta, estamos fechando as contribuições. Acredito que na semana que vem essa IN já está saindo aqui da SLTI, vai passar pela apreciação da consultoria jurídica aqui do Ministério do Planejamento e na sequência nós já vamos publicar essa instrução normativa. O outro documento é esse que trata mais especificamente dos critérios de auditoria de hardware e software. Esse documento foi disponibilizado em consulta pública ainda no ano passado, novembro, dezembro do ano passado. Ele foi colocado como um anexo da Eping, que é o documento de referência para a interoperabilidade do governo. E foi objeto dessa audiência pública agora na semana passada. Estamos também fechando a análise das contribuições recebidas. E a expectativa é que nas próximas semanas a gente esteja publicando também esse documento. Agora, o trabalho não encerra com esses dois documentos. O grupo de trabalho constituído, ele vai avançar também no detalhamento dessa regulamentação, no detalhamento da forma como vai se dar essa auditoria nos equipamentos, nos softwares. Então, é um processo contínuo, como eu falei, começou lá em 2013. E a gente está avançando um passo de cada vez, de forma muito segura, ouvindo a todos os interessados, mas preservando os interesses do Estado brasileiro. Até o fim deste ano, o senhor pediu, que o Brasil já tenha, já esteja pronto aí alguma parte desse processo todo, pelo menos a parte de certificação, de laboratório. Eu acho que vai depender muito de qual for o desenho construído. Como eu falei, a gente está procurando aproveitar ao máximo as estruturas institucionais já existentes. Então, isso acelera o processo. Eu acho que esses dois documentos que eu mencionei, que nós já vamos disponibilizar nas próximas semanas, eles já configuram entregas concretas e objetivas que vão orientar a atuação dos órgãos públicos nesse sentido, inclusive em contratações, no relacionamento com as empresas públicas e com as empresas privadas daqui para frente. E a gente vai gradativamente avançando mais nessa discussão.